Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Saiu finalmente o segundo trailer e provável o último trailer de Morbius, o novo filme da Sony no universo do Homem-Aranha, que deve pegar aí uma vibe meio Venom. E vamos assistir ele agora entrando aqui em chipo.com.br. Já temos lá o Morbius, mostra Jared Leto virando vampiro entre ele cheio de ação. Mostrando pra vocês sempre que a gente tem novidades lá também. Homem-Aranha, assassino e Venom e mais quatro tem os segredos. Já fizeram já a lista. Tem crítica de Eternos e tudo mais que você quiser. É só entrar lá em chipo.com.br. O filme do Novo Vilão do Menezes chega em 2022, janeiro de 2022, para ser mais específico. Vamos entrar aqui agora para assistir... Opa, opa, não quero ver não, não quero ver não, não quero ver não, rapaz. Eu não vi ainda, vamos. Vamos colocar aqui maximizado pra gente assistir. Vem comigo, é um, é dois, é três, é vai. Olha ele aí. A chegada de uma nova... Lenda da Marvel, Morbius. Vamos lá. Uh, vou colocar ali. Michael Morbius. Olha aí. O negócio dele é achar a cura, né? Temos que achar o limite. Aos meus segredos, babai. Tudo do primeiro trailer, né? Vamos ver aí. Olha aí, bababá. Foi achado em longas. Então ele, aquelas cenas todas são dele no navio, né? Bem, bem vampirão mesmo. Olha aí. Bom, podia ter essa vibe meio horror, né? Olha o Tyrese Gibson. Olha, o bicho já tá diferentão. Da mesma galera que trouxe o Homem-Aranha e Venom. Olha aí. Isso a gente já viu ontem. Olha aí, ele sente absolutamente tudo. Legal. Eita, pleuro! O bicho voa mesmo, véi. Olha aí. Ó, monstrão! Ó, monstrão! Ai, pai. Eita, vampiro de bigode! Olha aí. Olha aí, a gente vai ver tudo direitinho. São Francisco? Venom, né? Olha lá. Olha ele! Michael Toomes. As barreiras que separam heróis. Daria tudo pra salvar a vida, mas não sei o que o senhor pode fazer. Poxa, é legal esses efeitos aí, hein? Nossa, que cena ruim. Gostei muito dessa cena. Eita. É, vampirão. Au! Gostei. Dele de vampirão. Ai. Oxi! Como assim, mano? Oxi, véi. Eu sou o Venom. Ai, ai, ai. Vamos ver de novo aqui. Vamos ver. Cara, achei interessante o trailer. Achei melhor do que o primeiro, pra ser sincero. É, porque eu gostei dos efeitos. Eu gostei dos efeitos, dos poderes dele. E ele não me parece ser a galhofa completa que é o Venom. O que pode ser um problema, né? Tipo, se levar muito a sério, assim, pode ser um problema. O Jared Leto é um cara super intenso e tal, que ele se leva a sério em um monte de coisa. Pode ser um problema. Mas, vamos ver algumas coisas interessantes aqui no meio que tem. Aqui dá pra ver que ele vai lá pro local onde ele vai achar a cura pra doença dele, né? Onde, provavelmente, ele vai ter alguma contaminação de vampiros mesmo. De morcegos, onde ele vai acabar virando um vampiro. Ele é um médico super premiado e tudo mais. E essa cena a gente já viu. Então, ele vai ter a questão dele sempre querer salvar uma vida, mas ele é obcecado por não, né? Tipo, pela vida eterna, por não morrer e por se curar. Então, ele passa dois meses desaparecido e depois a gente vê o cara aparecer. Ele vai ficar aí dentro desse negócio. Ok. Dos mesmos estúdios do Marek. Esse é o meu grande problema. É o filme não se levar muito a sério. Porque o Venom não se leva a sério desde o primeiro trailer, né? A gente sabia que ele ia ser uma piada cabulosa. Esse lance dos poderes eu curti, gente. Confesso pra vocês, assim. Eco-localização, super força e tal. E o jeito que eles colocaram isso. Eu achei bem legal, sabe? Tudo que bate. E ele ainda depois mostra esse voo dele aí. Eu achei legal. Olha lá, ó. Esse negócio da orelha. Achei o design legal, ó. Ele fica meio vampirão aí também, ó. Pô, achei legal isso aí. Eu não achei ruim, não. Meio morcegão mesmo, assim. Pô, gostei. Pô, gostei. Ó, gostei dele bem, bem monstrengo mesmo, assim. Sabe? Tipo, é o visual muito parecido com os quadrinhos. Ó, bem monstrengo mesmo. Porque ele vai virar o monstro, o Morbius mesmo, que a gente conhece. Ave, que... Então, dá pra ver, né? Do tipo assim, nem mostrou sangue no trailer, gente. Não mostrou sangue no trailer. Não sei se vocês perceberam. Mas não tem sangue direito. Então, pra um filme ser 12 anos mesmo. E aqui, né? O vampirão de bigode, como a gente já comentou algumas vezes. É o vampiro de bigode. Ó. Vamos ver o que mais tem aqui. Que tem alguns easter eggs, né? Você consegue controlar isso de certa forma? Ele disse que não. Aí, aqui, gente. Dá pra ver aqui algumas coisas importantes, né? Metade da cidade é metade. Tá, Dr. Morbius, Michael Morbius é detido como... Por vampire murder. Tipo, assassinato de vampiro. E aqui, dá pra gente ver. Finding a truth within Toad's own words. Aí, aqui, o Rino. Rino on the loose. Zoo, hoax, fool us all. Tipo, é... Pelo visto, é tipo, o Rino fugiu achando que... As pessoas acharam que era um rinoceronte. Mas é o Rino mesmo, o vilão. E aqui, Black Cat, friend or foe. Pode ser que seja... Cara, a gente viu que o Michael Toomes aparece que é o abutre. E o Rino talvez seja do... Do espetacular Homem-Aranha. Então, mistura de todos, né? Todos os universos do Homem-Aranha, assim, que a gente viu. Tyrese Gibson aqui com uma arma. Né? Tipo, no braço dele. Ó, uma coisa... Não pegamos uma coisa boa, assim, desde São Francisco. O que ele tá falando aqui de São Francisco é o Venom. Né? Tipo, o Venom acontece tudo em São Francisco. E aqui, um morceguinho, né? E aí, aqui, ó. Aquela cena que a gente já tinha visto, né? Do tipo, Murderer. Tipo, ou falando do Homem-Aranha. Do... É... Do Tobey Maguire, né? Isso aqui é o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Falando que ele é um assassino. Então, será que ele vive no universo do Tobey Maguire? E aí, os vilões misturaram todos? Difícil saber. Aí, ó. Aparece o Michael Toomes. Dr. Michael, you're nice to stay in touch. No momento em que eles estão sendo presos, pelo visto, ó. Aí, ó. Ele tá no... Ele tá sendo preso, ou levado, pra esse lugar da primeira vez que ele foi encontrado. Aí, ó. Tá vendo? As barreiras que separam heróis. Ele já tá ali completo. Ó. Aqui ele tá completão, gente. Já, ó. Ó. Vampirão, vampirão, vampirão. Pô, eu gostei dessa vibe meio noturno, assim, sabe? Tipo, eu gostei. Pode ser... Pode ser que as cenas de ação fiquem legais, sabe? Ó lá. Eu acho que esse visual ficou bom. Essa é legal também. Ai! Nossa, o tanto de... E aí, o gritão dele. Essa cena aqui, mano, ele está 100% quadrinhos. Isso aqui, se você pegar um quadrinho do Morbius, velho, é idêntico. É idêntico, idêntico, idêntico. E aí, aqui, esse gritão que ele dá e ficou bem assustador aqui. Achei legal. Esse aqui eu gostei. Ficou bem... Bem interessante mesmo. Não tem... Confesso, não tem como empolgar absurdamente, assim. Agora, essa piada eu achei meio tosca. Não achei nenhuma graça nessa piada. Mas tudo bem. Só pra dizer que tá todo mundo no mesmo universo. Mas beleza, dia 17 de janeiro, se eu não me engano, ele chega aos cinemas. Pois é, chega aos cinemas, ó. Deixa eu só confirmar aqui pra você. Em janeiro, a gente não sabe exatamente. Ele foi adiado muitas vezes, né? Era pra chegar esse ano e não chegou. Mas enfim, deixa os comentários aí, provavelmente pelo último trailer de Morbius, o novo filme da Sony. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu. E aí... A CIDADE NO BRASIL